A entrada principal da plataforma do Skyger é muito bem protegida. Precisamos desalojar as tropas da Supremacia antes que possamos atacar o laboratório. Ok. Uou! Que loucura! Muito louco, hein? Este elevador é a única entrada para os laboratórios. Também é o segundo local mais defendido no espaço da Supremacia. Então eles têm muitos soldados. Nós usaremos esse contingente contra eles. Traga-me os infestadores. Vamos implantar pirócolos nessas guarnições. Quando eles estiverem infestados, eu os usarei para tomar a toca de pulso. Tudo será nosso antes que a Supremacia possa reagir. Então se eu não estou ligado, se eu estou lembrando bem, o infestador tem um negócio de limite que ele pode... de tempo, que você pode controlar. Use crescimento fúngico nos soldados. Eles não conseguirão escapar. Calma aí. Deixa eu primeiro ver minhas conquistas aqui. Completar a missão infestada. Matar 60 inimigos usando unidades terranas dominadas por parasitas. Infestar todas as guarnições sem perder um virófago na missão infestada em dificuldade normal. Caraca, calma lá velho. Não consigo me mover. Vá até aquela guardação. Rápido. Eu não posso perder nenhum virófago. O que seria o virófago? Aquele bichinho que você invoca, né? Não, isso é um virófago. Guarnição, guarnição. Os infestadores podem prosseguir. O virófago infestará as construções próximas. Estamos jogando MOBA. Estamos jogando MOBA, amiguinhos. Flau! Vai ficar saindo as waves aqui, ó. Vamos avançando. Então, não tem limite, não tem? De tempo? Não? Permanentemente? Eita! Mano, bufaram. Permanentemente? Eita! Mano, bufaram. Eu lembro que no primeiro jogo tinha tempo. Eu lembro que no primeiro jogo tinha tempo. Não, não. Como os caras não viram esse bicho caia do céu? Ah, velho. É que os sensores estão falhando, né velho? O infestador ficou sem investir. Os infestadores podem construir unidades dirt, incluindo terrâneos infestados, para recuperar energia. Vou acertar a casa mata ali. A casa mata é mais importante. Tem uma base aqui. Use a dominação parasítica nas armas pesadas da supremacia. Use as armas deles, contra eles próprios. Não. 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 Ah é só no multiplayer que tem tempo? Ainda bem que eu estava achando esse trem mesmo E essa galera aqui de boa? Vai trabalhar caralho! Vou colocar um morcego infernal aqui na parada Para o Lichame! Eu o deseço! Quais são as vossas ordens? Para o Lichame! Aguardando instruções Como eles não sabem que os cabalheiros estão praticamente mortos Bom, cabalheiros eu digo ir batendo as pessoas Sucesso! O gás! O gás! O gás está destruindo os terrenos infestados Sempre podemos infestar gás Eles estão apenas matando uns aos outros Guerra química Mecanismo de entrega eficiente Gás instável Quando as reservas da supremacia acabarem Levará algum tempo até mais ser sintetizada Agora o mapa aumentou O que foi agora? É praticamente aquela missão dos protossos ficou o contrário Quem está na desvantagem agora é a gente Porque antes os protossos tinham que ficar parados Agora somos nós Precisamos de mais minérios Ainda tem gosto com umas coisas voadoras aqui Preciso de um pináculo Que é esse negócio aqui Muito caro Preciso de mais zangões Inclusive já pode construir aqui um negócio para juntar gás Quanto isso Precisamos de mais minérios Eu vi que tem um negócio aqui em cima para infestar Deixa eu dar uma olhadinha Opa 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 Espera, mas esse gás não deveria me matar? Ou não? Ou não? Matem os investados Assim ao menos eles terão paz Estão mandando andar de voadora com certeza Preciso da câmera evolutiva O que você tem aí? Não tem nada? A base dos nossos aliados está sendo ameaçada A base dos nossos aliados está sendo ameaçada A base dos nossos aliados está sendo ameaçada Opa Oxi Vem aqui soltar uma unidade Opa E ai João Os reis autumna trabalham e eles estão mais mortos que esse É verdade Viu, falei que tinha razão Os infestados são controlados para matar outros humanos Os infestados são controlados para matar outros humanos O que isso faz gás mesmo? Então eu não entendi Aparentemente nada para mim né Eu não estou entendendo Eu deveria me matar isso aqui Ou é só essa parte que eu estou com gosma que eu consigo ficar Não estou entendendo qual é Sei que eu quero barata Sei que eu quero um pináculo Gere mais suzeranos Gere mais suzeranos Agora não tem mais um negócio para fazer suzerana rápido Ah é só para os infestados? Pô eu estou aqui mais preocupado em avançar Pô mano Opa 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 Vamos lá Ataque junto com os infestados Matem todos os inimigos Vamos lá Eu vou fazer uma aqui do lado deles Olha Ataque Eu vou fazer uma aqui do lado deles Ataque Ataque Adoro Eu vou fazer uma aqui da criação Cheio Pronto Ataque Talvez Vamos lá Bastante torre de mísseis aqui colocando Como usamos Consegui Começou Comando inaceitável Não! Festa aí, galera! É mesmo, mano. Deixa ele destruir seu tank rapidão. Não importa. Se alojar um tumor gosmento aqui, você poderá infestá-los e roubar a biomassa mutida dentro. Quando eu alojarei um tumor gosmento, eu fiz outra coisa. Peraí, tumor tem que ser esse aqui. E vamos fazer mais gente. Não, barata. Umas baratitas, umas mutaliscas. Mutação concluída. Caraca é muuuito infestado, malandro. Pô, vou querer outro negócio ali, porque eu tô com muito minério. Tô decepcionando vários coreanos nesse momento. E eu preciso de dois de você... Eita, falei dois, veio 47. Calma aí. Dois. Preciso de dois. Construir estratores. Agora preciso fazer hidraliscas. Para as unidades aéreas que eles estão mandando aqui. Só assim para eles derrubarem essas paradas. Vamos meter uns suzeranos aqui. Para não decepcionar mais coreanos do que eu já estou decepcionando. Mano, eles estão arregaçando, velho. Ah, que eles tem aquela pantera que ninguém usa. Ah, não conseguiu pegar para mim. Ninguém usa a pantera aí, velho. Ninguém usa a pantera aí, velho. Não, vamos nuclear. Olha o Thor, 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 Thor. Pega o Thor, pega o Thor. Pega o Thor. Blau. Pega o Thor. Eu gosto que muda a dublagem quando você faz isso com uma unidade. E aí já deu aí para colocar o negócio. Ainda não. Calma lá, meu patrão, calma lá. Eles estão atacando a base. Não recuem! Não recuem! É isso aí eu posso destruir de boa. O Baratinha já vai ajudar aí. Pô, eles estão atacando mais aqui então eu vou atacar junto com eles também. Ah, vou ter que conseguir o negócio do lado para ver se não deu aqui. Excelente! Sua gosme está infestando a primeira estrutura agora. Põe mais coisa aqui, ó. Calma lá. Tum! Protegerei, Kerrigan. Eu não sei onde eles vão vir né, mas vamos ficar aqui no meio termo. Vamos passar o rodo. Onde você vai querer passar o rodo, meu querido? Nós na conquista procedem. Agora espalha para cá. Tá, todos vocês estão vindo aqui embaixo de novo. É o mesmo filófago que eles estão mirando. Toda hora. Então meus bichinhos voadores... Cara, que vieram com a mesma nave fodida! Morreu! Ainda manda uma unidade que não consegue proteger aéreo? Atacar aéreo quer dizer... Não! Rainha! Zero um que eu morei, Rainha. Sucesso! Precisamos de mais... Mutaliscas! Precisamos de mais gás vespelos! Não, o que a gente precisa de mais mutaliscas. Tá falando errado aí, ô conselheira. Quem é a conselheira? Quem que é a voz chata que fica pedindo para eu pegar mais gás vespelos? Porque tipo, é a mesma voz desde primeiro. Suzerainous... Ih, mais gente! Não fazerão isso! A base dos nossos aliados está sendo ameaçada! Qual que são os meus objetivos mesmo? Que eu tenho amnésia. Matar 60 inimigos usando unidades terranas dominadas. Ai, ai feio! Esse eu não estou fazendo. Infestar todas as guarnições sem perder um virófago. Tá, isso aí está de boa. Agora matar 60 unidades com infestados terranos. Ih, rapaz! Tem que lembrar dos outros infestadores, velho. Vamos juntar aqui, ó. Blau, Blau. Pronto, peguei dois demolidores aqui. Está chegando seu fim, companheiro. É a Zagara? Meu nariz, para variar, como vocês estão vendo, já desistiu de funcionar na vida dele de novo, né? Bom, vou colocar aqui, espero que espalhe lá para baixo. Vamos lá, eu quero meus infestados, jogo! Bom, então, praticamente eu não posso usar os pedreiros do enxame, esqueci dessa unidade que é legal, né, velho? E minhas hidraliscas também, que são mega roubadas em tocadas. Covil de hidraliscas e covil de furtivo. Poderia fazer milhares de Zerg Nid para ajudar aqui, só que o objetivo é matar com as unidades terranas, né? Re-iniciar o ataque. Re-iniciar, é tipo Windows. Fazer que ele está pegando uma nave para curar a Zerg Nid, eu peguei um médico. Fazer que ele está pegando uma perna para curar a Zerg Nid. Mais uma dose para que ele está no braço para usá-lo! Não guarda! Tem algum canhão atirando aqui, né? Olha, tem... Tá preciso pegar aquela garalha ali. Re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. O que eu électro a Zerg Nid. Ganhão, Kerrigan, é com você Toda a responsabilidade, ela perde o alvo, maluco Continue, a entrada está ao nosso alcance Eu vou ter que atacar Aqui embaixo, tem que ignorar essa galera aqui Porque eles não estão vindo para cá Então eu vou lá Deixa eles aí Ah, na verdade, peraí, eu tenho que pegar mais um Tem que pegar mais um negócio aqui, ó Vlau, vlau Isso é que vai dar tempo, né É, eu mandei os festadores aqui, mas não deu tempo não Eu me lembro, eles conseguem enxergar esse negócio aqui, né Nossa Inventação está disparando para uma guarnição Pô, teve um que matou 27 aqui velho, um Thor. Ah, eu preciso de mais Thors, mas eu vou ter energia, calma. Eu preciso desses Thors velho. Hoje eu posso matar eles com os meus Thors. O que foi agora? Não acolhe o melhor doPN2. Agora é só espalhar um negócio pra cá. Já tem dois vivos aqui, um de batalha eu quero. Me dá me dá me dá me manda me dá... Pois é, acabei de ver aqui Chegou a hora Ah, eu não tenho poder Eu preciso de poder Ah, eu posso consumir, eu sou de uma anta Consuma essa merda e pega esse cruzador Vem, vem, vem Você pega esse Thor aqui O outro pega aquele Thor ali A vez de você pegar aquele canhão ali Vamos começar pelo cruzador Já é meu Aí, eu peguei mais Ih, morreu O gás está sendo ventilado na plataforma Prepare-se para defender nossos viróbulos Ih, rapaz Não, cruzador de batalha Vamos queimar este lugar antes que eles voltem Queima aí Tem o Yamato, pronto Boom Estenda a ponte e destrua aquela colmeia Eu quero esses sangues fora da minha plataforma É o que, rapaz? Nossas forças estão sendo atacadas Quem estenda a ponte, nem tem gente aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me dá o tanque Me dá o tanque, amiguinho Vou comprar esse aqui Pronto Parece um sirigueijo, quem, mano? Pronto As três instalações estão infestadas A biomassa dentro é sua Essa plataforma não vai se liberar sozinha Vamos logo com isso Opa, vi que você está tomando um caminho alternativo, hein, meu querido Seria uma pena se eu já tivesse espotado aqui, ó Glau, morreu Ih, mas seria uma pena se eu não estivesse usando também as unidades que eu deveria estar usando, né? Tem que matar eles, mano Para eu ganhar a conquista Toma canhão Yamato Move Quais são as vossa samentes? Ah Aguantem, família Quais são Aguantem Deixa... Ah, moleque, olha que deu tempo. Vamos dar ele. O que foi agora? Ah, eu? Eu vi um humano. Um cruzador, que é o que eu tenho. Seguir ele fala dinheiro, dinheiro. Ah, sim. Eu nunca aguento entender essa referência aí, gente. Eu sou nerd. Vamos, gás! Os terrenos estão desmotivados, eles não tem mais gás. Pô, eles já mataram muita gente aqui, velho. Podia contar as construções, não sei se conta. Conta. Tá contando, pelo menos. Pera aí, tem um canhão atirando a gente ali, velho. Cadê o cruzador? Cadê o cruzador? Vem aqui, cruzador. Vamos escolher aquela casa-mata ali. Se eu conseguir infestar ele daqui de baixo, ele é muito bom. Só preciso descobrir onde ele está. Pelo enxame. Nossa, ele está numa posição meio ruim ali. Mas calma, vai dar certo. Não! Cruzador de batalha! Não! Não ia ter de merda nenhuma. Não! Não! Não deixem os Zorgs entrarem! Matem todos! Mata aí, então. Pelo menos eu me livrei do canhão deles, né? Agora posso ficar aqui atirando aqui, ó. Pou, pou, pou! Aí, acho que eu já matei os 50, hein? Deixa eu checar porque aí eu vou rushar na base. Tá, matar 100 inimigos... Mano! Rushando o Zorg Rush! Zorg Rush! Zorg Rush! Zorg Rush! Caralho, meu dedo de torre! Tá vindo o Zorg Rush, galera! Cata-pimba! Minha rainha, o enxame está pronto para entrar no laboratório assim que a senhora ordenar. Ótimo! É hora de descobrir o que nos aguarda lá dentro. As multares que foram arregaçadas, velho! Olha que lindo, mano! Três conquistas maravilhosas aí, hein? Muito bom! As conquistas do Heart of Swarmers deram uma aliviada, né, velho? Fico muito feliz de ver isso! Porque as do começo, principalmente dos terrenos lá... Pelo amor de Deus, velho! Ah, foram derretidas, velho! Estão com aquela melhoria ainda de barragem de míssel das torres... Não tem nem como, velho! Eu quero Lorde das Castas! Eu fui contactada por outra mãe de casta e Lorde tem mentido sua grande casta fora do conflito. Ela está impressionada com você e deseja trazer sua casta de volta para o enxame. Mãe de casta e Lorde, ouça-me. Leve sua casta até Jontur II. É lá que as primacias produzem suas naves mais rápidas. Destrua aquele mundo pelo enxame. Será feito, minha rainha! Fácil assim? Por que a gente não mandou toda hora um zap para as rainhas, mano? Minha rainha possui habilidades não selecionadas. É possível consultá-las em sua câmara, majestade. Quem te perguntou? Estação Skyber, o laboratório de armas secretas da supremacia. Este é o coração do programa de criação de híbridos de Mengsk. Conte-me sobre os híbridos. DNA dos Zurgs e dos Protós combinados. Algo que não deveria ser possível. E essas criaturas seguirão as ordens de Mengsk? Ele acha que sim. Eu não tenho tanta certeza. Zang e seu micro de coreano queria. Queria, mas infelizmente é impossível, gente. Este lugar de metal e pedra, por quê? Não é impressionante? Os Zurgs primeiros não podiam construir nada tão impressionante. Eu não preciso de uma parede. Eu evoluirei uma armadura. Eu não preciso de arma. Eu evoluirei garras. Os criadores de ferramentas podem criar algo mais forte que armaduras e garras. As ferramentas permanecem as mesmas. Eu coleto. Eu mudo. Sinistro, hein? Este lugar é bastante isolado. Mas é guardado como se fosse a própria Core Hall. Os Terranos devem dar muito valor ao que está dentro. Mas tecnologia nesta escala. Isso está além dos engenheiros de Mengsk. Talvez eles tenham sido ajudados por algo maior que eles. Se houver respostas, elas estão lá dentro. Eu achei que a gente ia entrar no final da missão. No passado, eu já te dei humanos para fazer experiências. Sim, muito ruins. Estruturas primitivas. A adaptabilidade biológica mínima. Eu nasci terrana. Indivíduos terranos incomuns. Alto potencial psíquico. Ah, eu já falo isso. De agora em diante, não faremos mais experiências com humanos. E ela falou isso antes de voltar a Zerg. Sem saber. Eu não estou louco. Ele já falou isso. Oxi. A Baturi e Kerrigan estão com amnesia. E ela falou antes de voltar a ser a rainha das lâminas. Seu nível de poder aumentou. É demais. De oito mil. Ah, eu esqueci que eu estava produzindo zangões gêmeas. Por isso que eu fiquei com um monte de zangões rapidão. Eficiência de habilidade. Tempo de espera e custo de energia reduzidos. Fúria. Cada ataque aumenta temporariamente. A velocidade de ataque de Kerrigan em 15%. Muito bom. Infestar parasitoides. Inimigos atidos por Kerrigan. Ficam investados e geram 2 parasitoides com vida limitada. Se forem mortos rapidamente. Não. Prefiro essa fúria aqui. Já que ela está dano em área. Ahn... Então... Missão. A vanguarda do seu enxame protege a entrada do laboratório. Os híbridos esperam lá dentro. Vamos mandá-los para o inferno. Ah, vai liberar aqui a missão evolutiva multaresca. Top. Ele perdeu o braço, né Neto? A gente achou na outra missão lá, mas não deu para botar de volta. Eu tenho uma batalha. Hum. Devo alertá-la sobre quem comanda o laboratório. Doutor Naruto. Um transbordo que teve muitos rostos ao longo dos anos. Ele me transformou no que eu sou. Então ele não é um gerrano. É um protótipo? Não é um servo, eu sabia. Nenhum deles. Ele é o servo de um antigo zelnaga conhecido como Amon. Eu ouvi falar de Amon em zeros. Ele morreu. A criação dele ainda vive. Naruto é a criatura mais perigosa que você já viu. E você o enfrentará lá. X1, mano. Eu e ele, velho. Entramos. Kerrigan. Este laboratório abriga o ápice dos experimentos de Naruto. O híbrido. Eles são a arma mais poderosa da guerra, afinal. Os híbridos estão despertando. O que está acontecendo com você? Ele está me atacando psionicamente. Me exaure. Aguente firme. Acabe com os híbridos. Ou estaremos todos perdidos. Ih, rapaz. Calma lá. Antes de você acabar com os híbridos, deixa eu ver as conquistas. Porque é importante. Senão eu não faço direito. Ahn. Completar em mão das trevas. Ok. Destruir dois cedrais de comando. Ok. Destruir três jalas de contenção de híbridos antes que os híbridos sejam libertados em mão das trevas. Ih, rapaz. Aí... Aí eu já não vou ajudar a sua opressão. Eu odeio fazer a sua opressão. Mas vamos lá, vai. Sua faena é tão ruim. Tenine aquele híbrido antes que o ataque dele mate você. Acabe com ele. Agora. Pode deixar, Kerrigan. Mataremos esse híbrido. Se bem que ele vai treinar em quatro minutos, né? Eu poderia esperar um pouco mais. O que que acontece? Calma lá. Mas vamos matar ele, vai. Vamos ver o que que acontece. E aí, meu parceiro. Caraca, o bicho é muito sinistro, velho. Realmente, ele tá com a força daquela missão lá dos Prontosos. Ele matou o exército inteiro, sozinho. O híbrido está morto, mas não será o último que encontraremos. Você não é bem-vinda aqui, Kerrigan. Pô, mudaram a voz esse cara aí também, hein? Esse aí é aquele que falava, essa rainha das lâminas é uma chata, não é? Precisamos de mais minérios. Pois é, velho. Sobre pressão não dá, mano. Muita responsabilidade pra minha pessoa. Não dá, velho. Pô, por que mudava? Era tão firmeza o dublador do outro cara lá. Essa rainha das lâminas é uma chata, não é? Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Opa, achei uma casa mata aqui, hein? Precisamos de mais minérios. Opa, achei uma casa mata aqui, hein? Precisamos de mais minérios. Alegria de que está sendo feita. Será que esses bichos vão querer me atacar? Putz, eu acho que vai ter que ser correria Pra chegar onde eles estão, hein Tô sentindo que vai ter que ser correria Tipo, vai falar assim Abri o híbrido, corre, Garrigan Aí, já era, aí, sob pressão Ó, 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 não vou descer pro sinal asiático, hein Ó, já firme aqui um suzerano, velho Pra você que é o suzerano, né Aí, mais um aqui Vamos lá, vamos matar esses Esse galera que tá aqui, precisa fazer uma rainha Se bem que Garrigan, eu sei que você cura a galera, né, velho Não sei por que que eu tô enrolando aqui Ô, caramba, pertei até o do Windows aqui Aí é pro player, hein, meu Pro player demais Uma tropa da Suprema Si está se movendo no aglomerado de colmeias Quero ver Vou esperar eles aqui perto das lagartas pra eu perder menos gente Venha, venha Enfrente-me, se for capaz Precisamos de mais minério Eu não lembro se a entrega ali se consegue bater ainda assim Ah, consegue? Tá de boa Faz uma câmara aqui Por que vocês tão falando de coreana aí, mano? Sabe que eu tô decepcionando os coreanos, estão mandando mensagem coreana agora? Cumpra seu propósito Mate tudo Mate tudo Um incrível está atacando a senhora simonicamente Ele deve ser eliminado para que a senhora possa sobreviver Pera lá, meu patrão Pera lá Pera lá Pera lá Porque eu estou ocupado Vamos ver só A galera se transformou aí Posso tocar aqui e atacar Mas foi muito do meu exército para atacar isso aqui. O que? Eu ganhei no limite. Quem é que está me atacando esse cara aqui? Nem sei se estou perto dele. Como eles estão fazendo muita unidade de... Muita construção de torres de mísseis. Eu estou até evitando fazer multa-lisca agora nessa missão. Muito fácil perder a unidade para essas torres. Pronto, galera. Vamos andar fora daqui, tá ligado? Meu irmão. Vamos lá pegar esse cara aí que está... Treinando a minha vida. Quem ele pensa que é para fazer isso? Precisamos de mais gás, Vespeno. O cara vai matar todas as minhas unidades. Mas enfim... Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Não acertei. Você não pode aguentar mais do que isso. Os Zíbridos devem ser destruídos. Meu filho, eu juro que estou tentando. Os híbridos nessa missão, eles iam ser... Os híbridos não, aquela outra de Galística, ela ia ser útil. Opa! Onde está essa queridinha aí? Onde tem esse bichinho aí? Pum, pum, pum! Espalha a Gosma. Mais uma rainha aqui. Sim. 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 Outro híbrido foi libertado, eles devem ser destruídos Mas eu tinha uma conquista pra fazer tudo antes de libertar um híbrido, não era? Destruir 3 aulas de contenção de híbridos antes que os híbridos sejam libertados Agora não sei se eu já falei nisso, se eu não falei... sei lá bicho Vou terminar de matar essa galera aqui Vamos focar em Hidralisca porque elas dão mais dano perfurante e vai ajudar a pegar o híbrido Gere mais suzeranos Gere mais suzeranos Os coreandos decepcionados estão falando no chat, é isso? Ah, eu posso libertar eles antes? Você não pode lutar contra o inevitável Nossa senhora Meu querido, calma lá O cara destruiu todo meu exército Em uma paulada Vou ter que subir ali pra atacar aquele cidadão ali Eu ia libertar essa brutalisca agora Ah, se bem que dá tempo eu acho Na verdade eu não sei se dá tempo Então vamos testar Vamos dar essa vacilada a essa altura do campeonato Precisamos de mais gás Vespeno Força para conquistar tudo Concordo Queijo Hell yeah man Vamos fazer isso Bem Going Isso é o que eu estou falando, cara! Vamos lá para pegar esse maldito Eu preciso de dois ângulos aqui Vem um aqui Vem outro aqui Vem outro, posso ganhar com barona Relaxa Tupol, você está muito nervoso Parece eu jogando Será que eu posso ignorar o máximo possível dessa galera ir direto para ele? Porque eu realmente não queria pegar Opa! Então se de abraço pode virar morcego infernal agora? É isso mesmo? Os endiabrados viram morcego infernal É isso mesmo? Não é isso mesmo? Olha uma outra Alice na ca... Ipa! Ele fez Cargab développ no jutsu! Meu Deus! Ele é um ninja da aldeia da folha?! O enxame cumpriu o seu propósito, é um instrumento ultrapassado que só serve para a sucata. Ignore a conversa dele, mais áreas no laboratório agora são nossas. O cara está escrevendo o jutsu, achei que era o jutsu por bebido. Muito bom. Líndia Brasileira me saiu desde Heart of Swarm. E eu estou jogando o que, João? Legacy of the Void, por acaso? Por isso que eu estou perguntando, meu querido. Rapaz, como que eu chego naquele cidadão ali do outro lado do mapa? Se ele está me atacando, por que eu não sei primeiro? Então, mano, mas eu não sabia, por isso que eu estou perguntando. É muito velho. Ah, eu não fiz... Ah, tá. Gere mais suzeranos. Gere mais suzeranos. Agora eu não sei se eu consegui cumprir a missão. Não, porque falou para eu matar a galera antes deles se libertarem. Mas eu não sei se algum se libertou ainda. Eu vou angerar. É muito legal, hein? Eu estou jogando brutal, é você que está me atacando ou o cara lá de cima? Vamos fazer uma encarnação Gastou magia Gastou mana Plow Sai daí, sai daí Sai daí Fiz Kagemochi no Jutsu Ih, meu Deus do céu Sai daí Morreu, morreu, morreu Que isso, mano Os caras estão vindo aqui com tudo precisando de mim Calma lá Não, não pode Tanque mal Oxi Vocês podem levantar, minha gente Eu falei, tem muita tona de mísseis aqui Eu estou focando mais em Unidade Terrestre Mesmo sendo desvantajoso Para lutar contra esses bichos A canção será minha Não há lei de namaz Coragem Orochada conquista tudo Orochada melhor Orochada melhor Orochada melhor Orochada melhor Detecção de rumos da tentaduras híbridas Elas estão perto Ah, duas Opa Ah, então eu tenho que destruir todas essas casas aqui Antes deles serem libertados, velho Meu bem, isso é Quase impossível Só Só se eu sair ruxando igual uma besta Desentrada Aí não, Narude Darude, Sandstorm Meu, vai morrer todo mundo Ai meu Deus Alguém me ajuda Esperança Narude, Sandstorm Ainda dá para fazer a conquista Só correr Então, estou tentando Agora eu vou ruxar aqui Com duas brutalistas na frente Pode dar errado nunca Deixa eu dar uma cura aqui Plow Vamos dar aquele save clássico aqui antes Plow Plow Plow, Shablau Shanexaneisblau Puxa Puxa Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí O bagulho ia ficar louco Vem aqui Levanta vocês Quebra a jaula do mano aqui Acorda aí Caralho Ataca aí Então Eu só posso Sentir o Kagemontino Tudo junto Pois é, João Era só explodir a montanha Naruto 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 está tramando alguma coisa Ah não Ah não Ah não Ah não Não, não pode ser Não pode ser Mano, onde? Eu andei o mapa todo Fico muito triste Faltou uma Matei uma de duas Não acredito nisso Não acredito Onde está essa boss Tem que ver depois E destruir Eu toquei a mente de Narundi Senti a devoção dele A este tal Amon Narundi tenta ressuscitar Seu mestre A milírios Vai sentir O conflito eterno Entre Protoss E Zurgs Os híbridos Tudo parte de um plano Para trazer Amon de volta A menos que nós O detenhamos Ela falou que Narundi Era um Protoss Falou? É Narundi Oterrâneo? Só mais um dia Normal Jô Fracassar Os híbridos A essência Deles É forte Mas Não posso Coletá-la Narundi Os criam Você acha Que ele lhe trará Mais essência Se você o seguir? Aquele serve A Um mestre Que devorará Toda A essência Você está falando De amor? Eu acho Que ele está morto E eu vou Asegurar Em que assim Se ele Sobreviver Toda A essência Será Coletada A mudança Cessará Eu lutarei Sim A criatura No laboratório Narundi Ela se esconde De mim Mas ainda Sinto Seu poder Nem fale Não é parecido Com Nada Que já encontrei Antes Mas a senhora Destruiu O antigo A senhora Tomou Todo o poder De zeros Isso Isso é surgido No valor Gélido E vazio Mas tão poderoso Que fere Então Eu sei que ele serve Mas ela tinha comentado Na cutscene Que ele era um Protoss Porque se fosse um Zerg Ela sentia Aí eu não sei Se ela falou isso Mas confundiu Porque ele é um Terrano Não sei Mas pra mim Entendeu que ele era um Protoss Nem lembrava Quando aquele cara Era Narud Estamos detectando Entidades Estrôneas No laboratório Você diz Além dos híbridos E do transmorfo Maríquo Protoss Minha rainha Em grandes números Sim Eu o sinto Agora Taldarim Eles servem Amon Por vontade Própria Eles o veneram Eles veneram O meu morto Isso os torna Ainda mais Perigosos Eita Taldarim Sempre vocês Me pergunto Como o Naruto Esperar conseguir Ressuscitar Um ser tão poderoso Quanto Amon Eu acho Que os híbridos São achada Eles coletam Energia Psionica Mas será Que coletaria O suficiente Para ressuscitar Deus morto Você me disse Que um antigo Artefato Zelnaga Tornou você Humana Outra vez Mas todo o poder Que você tinha Como rainha Ele tem renegão Gente Olha lá Caraca Você quer dizer Que híbridos Pode tê-la Coletada E Usado Para Ah Não Se Narud Usou o artefato Zelnaga Dessa forma Ele já pode ter Energia suficiente Para ressuscitar Amon Esse artefato Esse artefato Chão Naga Hein Toda hora Esse famigerado Artefato Não há nenhuma Outra criatura Como você Não me chame Qual é a origem Da sua essência A supermente Mesclou Várias espécies Ao me criar Uma casta De um só O que você fez Depois que a supermente Morreu Vaguei pelos túneis De char Sem propósito Como uma fera Rainha das lâminas Me encontrou Tornou-me Zerg Novamente Você só é Zerg Se estiver Sob o controle De alguém Sem comandar Vontade Sou fera Até menos Então tá Agora a gente tem Missão Evolutiva Da Mutalisca Sepa de Mutalisca Pronta Para aprimoramento Lordes de castas Selvagens Localizados Necessário Readquirir Essência Pode ser Friado Em Sepa de Mutalisca Ah Você não vai fazer Eu gastar minhas Mutalisca Para virar Lorde das Castas Mano Ah Velho Bom Eu já sei qual que eu vou escolher Não preciso nem fazer a missão Gente Antes o Lorde das Castas Ele era feito por Corruptores Pelo que eu lembro Não era Mutalisca Cuxi Plataforma de defesa Da supremacia Signa Centaur Lordes de castas Selvagens Nas proximidades Parece uma batata Ainda é corruptor Mas a campanha é tudo diferente Boa noite Lu Matar Lordes de castas Recuperar Essência A parte boa É que eles não conseguem atacar A unidade aérea Parte boa E parte ruim A essência vai cair no espaço Onde a gente está lutando Das Castas Que isso Que loucura Mudamiscas Podem se levantar Mocosearem Lordes de castas Aguardando Óbvio Lorde das casas Ô louco Mas eu mandei no Discord até A notificação Aqui no YouTube Não dá pra confiar Mano Melhor unidade Que susto! Eu quase morri do coração aqui! Ravar os parasitoides e destruir as torres Não precisa de nada, é só uma das sólidas caças Esse cara pode ter contra-ataque, mas não é suficiente Ele é tão roubado que é esse bicho Tem unidade voadora? Se não tiver Tem vikings Trouxeram vikings pra defender Vikings e a gente contra-ataque as voltaristas aqui E aí GG, easy Ih rapaz, tem o Thor aqui também Não, motorista, sai daí! Um pouco roubado tem que buffar Eu acho que eles deviam mandar 4 parasitoides, cada um Reforços da superfície Vamo lá Luz das castas Vamo os bichos aí, meu querido Sansão Morre todo mundo Vamo lá Vamo lá Vamos pegar aquele Cranhão ali, olha lá atrás. Pronto, agora pega esses aqui. Não, Mutaliskas! Já era, meu. Não precisa nem matar outro, né, querido. Ele não vai conseguir dar conta, é muito bicho. Olha isso, mano. Melhor ele doido no jogo. Você só tem que ficar olhando pra ele. GG! Contra-atacar a Lorde das Caças não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Porque ela não ataca unidade aérea, então qualquer unidade aérea que você mandar nela, só precisa ter contra-ataque. Jorium. Jorium. Viraram fada. Jorium. 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 Vibora, ativo estratégico. Abduz, alvos, puxando-os em sua direção. Funciona em aliados e inimigos. Vá para o outro lado do rio e leve nossas aberrações para lá. Tentes de cerco detectados. Use víboras. Atraia para o alcance das aberrações. Jorium. Sério que vocês me mandaram isso para competir com a Lorde das Caças? Pelo amor de Deus, mano. Jorium. Nossa, cara, que tristeza de unidade, gente. Que tristezaça, velho. Tira isso de mim! Nossa, mano. Lorde das Caças mandou um beijo, velho. Lorde das Caças fazer essa parte aqui em 3 segundos. Não precisa nem de aberração ajudando. Chega só pelo meme. Que meme? O meme da derrota? Tá maluco, velho. Essas Winx do inferno aqui. Vibora, emite nuvem incapacitante. Inimigos dentro da nuvem não podem me atacar. É mesmo, é? Vamos ver. Ainda assim não me convenceu não. Mas tudo bem. Vira que segue. Tem que ficar brincando de Scorpion aqui, velho. Get over here! Tá, agora aqui então é o seguinte. É usar uma aqui, usar uma aqui. E atacar. O Lorde das Caças mandou um mega abração. Porque juntos eles são invencíveis. Eu sei que você vai querer ser uma de nós. Winx do capeta. Get over here! Toma linguada. Linguada. Oh meu Deus! Precisarei consultar os universitários para ver o que eu quero. Será que eu gostaria de ser uma Winx do inferno? Ou será que eu gostaria de ser um Lorde das Caças? Um... Universitários. Me ajudem. Pois eu não sei. O que eu devo fazer? A escolha é muito difícil. Realmente as opções são vastas. Cada um tem suas habilidades. Mas nem todo mundo é um Lorde das Caças. Mas nem todo mundo é um Lorde das Caças. O Lorde das Caças. Narut é uma criatura ancestral. Te faz do poder. Ele aguarda você nas entranhas deste lugar. Um de vocês morrerá. Faça com que seja esse maldito. Só deixa eu responder um Zap aqui, gente. Calma aí. E pronto. Agora vamos ganhar os Mamutinhos. Mamutinho queridinho. Mamatinho. Mesmo que ele volte. Pô. É o mesmo cara, velho. O do primeiro jogo. Naruto mantém esses Taldarim na reserva. São suas melhores tropas. A batalha final chegou. Que pena. Este Mamutus poderia ter sido útil. O organismo do Stukov não compreende. Morte irrelevante. Morte irrelevante. Apenas essência e não morta. Bora. Hora do show porra. Hora do Show. Que merda é essa, Protoss? O que vocês colocaram um portal no bagulho? Man, construiu um Nexnos. Parece eu jogando. meu deus! Alexei Stukov, e morreu! Vamos ver aqui a bagaça da missão, completar o fantasma do vazio, matar dois híbridos com menos de 20 segundos de intervalo na missão fantasma do vazio, não deixar a Stukov morrer. Eu falei, 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 eu não olhei, vocês estão de prova, eu não joguei tão sabia mano, os caras não resistem. Ah, mas eu não tinha visto ele firmando do relato. Você não sabe nada sobre o Zelnaga! Virou o Dagon Ball, mano! A Limited Power! Está enviando uma zona zero em sua direção, ela mata ao contato. É o quê? Esses templos estão amplificando o poder dele. O cara está zoando ainda. Qual é o poder de luta dele, Kerrigan? Caraca, olha lá, virou o Dagon Ball mesmo, mano. Kerrigan, mano! Devemos posicionar o objeto em uma fonte de gás de esferro. Precisa de alguma coisa? Vai, Kerrigan! O primeiro templo fica aqui. Agora, vamos destruir. Você pode gerar aterranos. A zona zero estava impressionando. K1, filha, é muita pressão. Precisamos de mais minérios. É que nem unir os números gays, mas desagate no exército só. Precisamos de mais minérios. Os zergs? Vai, Kerrigan! Libere o Carroquane, Kerrigan! Fale, louco! Precisamos de mais minérios. Calma lá, meu patrão. Calma lá, calma lá. Qual que é os meus objetivos mesmo? Que eu já esqueci porque eu tenho amnésia, infelizmente. Matar dois híbridos com menos de 20 segundos de intervalo. Mano, como? Eles têm vida pra cacete, velho! Qual que é o melhor jeito de matar híbridos sendo zerg, mano? Calma lá, minha filha. Eu só quero fazer uns urgnids ali porque tem torre e escambau a 4 ali. Preciso fazer baratinha também. Como é, né? Aguenta aí, Kerrigan. Eu sei que a mana acaba, mas eu tô confiante pra você segurar aí. Fica de boa. Pois é, tem que gerar uma analógica. Ela nunca jogou jogo de Dragon Ball, mano. Budokai tem caixa, era só fazer isso. Nunca jogou Dragon Ball essa Kerrigan porra do caramba. Opa, vou precisar dessa base aqui, gente. Dá licença. Opa, 200 de dano na unidade ou estrutura. Tá, manda os pesos pesados primeiro. Aí, exposta esse negócio aqui. Mano o Terraninha aí, infestado. Narud, qual é o poder de luta de Kerrigan? Eu sei que baratas são muito boas contra Caprotoss. Kerrigan, libere o que, hein, Kerrigan? Ih, rapaz. Você é bichão mesmo, hein, doido. Você é bichão mesmo, doido. Nossa vitória é certa. Tu corre, Mark e Kerrigan. Fique em alerta. Um híbrido se aproxima. Ah, não. Não, não brinca comigo, mano. Tava tudo tão feliz, velho. Tava todo mundo se divertindo. Pô, mano. Não manda híbrido, velho. Puta merda. Agora morreu todo mundo. Puta merda. Estou lascado. Pumps, grila. Nossa senhora. Vai, Kerrigan. Vai, Kerrigan. Kaioken. Pua. Excelente trabalho do Goblin. Eu posso sentir Narud enfraquecendo. O poder de Narud está caindo. Mas apenas por enquanto precisamos desativar os outros templos. Falou, João. É, o João vai lá jogar Turgindra. Acho que é invenenante, né, velho. Trabalho apressado. O que? O que? Quem está se matando aí, velho? Louco? Vai rápido. Vai rápido. Estocolmo, você consegue explodir aquele negócio ali? Calma. Mais uma e a gente mata. Pronto. Cara, como que não matou? O problema é que eu tenho que matar dois negócios em um intervalo de 20 segundos. Como que eu faço isso se eu tenho que vir aqui, atacar uma base? Como que eu vou matar, mano? Em menos de 20 segundos? Realmente não. Então pera aí que eu já volto. Que aí está de sacanagem, né, o meu queridinho. É, então. Eu estou achando que vai vir dois de uma vez também. Espero que seja isso. Mata, 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 mata. Pum, 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 pum. Deixa a minha lagarta. Espaço. Pronto. Preciso. Que a missão seja um sucesso e que ninguém morra. Principalmente você. Por isso que eu estou fazendo Mabuts. Sem parar. Sim, a energia deles é débil. Oculta perto dos tempos. Se o tempo permitir, nós os encontraremos e destruiremos. O que é isso, mano? Da onde veio esse cara, mano? Não tinha ninguém aqui e surgiu um fanático? Pronto. Ninguém desafiará o Mabuts. Destrua os Protoss rápido. Os híbridos estão se aproximando. Híbridos. Fala para os híbridos que eu não estou. Está vindo um só por enquanto. Ih, aí trolou, hein. Ah, eu tenho uma Hidralisca. Nossa, a Hidralisca salvou, velho. Preciso fazer a Hidralisca, guys. Espera aí que está vindo um híbrido. H de Hidralisca. Pegue aquele híbrido. Ainda bem que é esse híbrido, porque o outro é chato. Esse aqui não solta skill. Ele só bate em área, eu acho. Que dá esse dano em área, aparentemente. Estou. Libere o poder, Carrigan. Carrigan liberará o Extinto Superior até o final dessa luta. É mesmo. Meu Deus. Gere mais suzeranos. Levantem-se baratas. Estou ouvindo. Vai rápido. Sim, não entendo. Vou pegar o do outro lado que está mais perto, eu acho. Parece que está perto. Se bem que vou ter que passar no meio do choque aqui. Ficou pronto os bichinhos. Opa, opa, opa. É uma base que avista em minha frente, meu caro. Seria uma pena se eu jogasse o Terrano aqui e explodisse as coisas. Vamo logo, eu preciso de Rainha. Rainha vai atacar aéreo. Existindo-se caramba. Pronto, pronto, pronto. Só põe uma ilgaria disso que não vai dar, né? Você vai tão capaz. Vamos não ter que passar nada. O que está desorganizado aqui rapaz, não sei o que está falando Completamente maluco rapaz Não sei de onde vai vir o ataque então estou voltando Quem é o próximo? Esses cristais Shao Naga são esses aqui? Não, não é isso. Esse aqui é o templo Onde estão esses cristais? Ah garotinha estou vendo o ataque de vocês Vai rápido, pedindo o razoável. Mantenha a mente limpa Nossas forças estão sendo atacadas Precisa de ma... Precisa de ma... Precisa de suzerana Faz um monte de suzerana Aguito mais, estou no meu limite O Stukov, manda aí velho Dois carinha, vai lá, peço favor Para o templo Ele não pode sucumbir Ah Vários? Opa Falou vários e é comigo? Manda aí Printa, printa, vamos resistão Nossas forças estão sendo atacadas Falou vários e é comigo, mano Cadê? Ae Dois, dois, dois Vamos esperar os dois chegarem juntos Certo? Ih, eu matei a nossa rainha sem querer Não, espera, espera Espera É só a gente atacar tudo junto Sucesso O que é isso? Eu troquei o... Ô Neto, eu peguei a habilidade que faz zangão duplamente agora Kerrigan, libere, poder Restam dois tempos O que mais tem que fazer aqui? Não deixar o Stukov morrer Até é tudo tranquilo Bem coisa de vilão, vou falar Não, não Que isso, mano Ah, os cistais Observe eu destruindo então Eu vou achar essas paradas aí então Vai rápido Que eu não sei onde está Mas eu vou achar É que exército bonito aí de... De vilir Sim Não precisa ser tão formal Pronto Será que está aqui? Um colosso ali Gente, qual que colosso? Aí, tem outro aqui... Ih! Ih! Me desesperei, me desesperei Me desesperei Calma aí Calma aí, calma lá Ih! Espera ela se transmutar Espera 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 Só mais pouquinho Só mais pouquinho Aí Esse... Esse fio aí Pronto Toma Agora sim Agora sim Vai aí Sucesso! O outro deve estar aqui Tem um morrinho aqui Tô sentindo que tem uma coisa ali Aqui Precisamos de mais minérios Nossa vitória é certa Uma decisão coerente Na real seria bom eu ter feito aquele... Cadê? Esse bicho aqui, ó Força da infestação Como é que eu faço esse força da infestação? Mesmo com infestadores, obviamente, né? Esse aqui Que aí eu ponho eles pra ficar gerando proteção na base aqui Eu só quero achar esse ultimo cristal aí Antes de eu atacar os outros negócios Se bem que eu posso pegar um desse aqui ainda Que tá tranquilo E aí eu acho o outro cristal depois Entra aqui gente Porque senão a gente não vai fazer nada O exército inteiro é Ranger Então se ninguém conseguir entrar pra atacar Irmão Defenda o templo com suas vidas Olha Ainda bem que não é pra eu defender Porque se Se fosse pra eu defender e me chamasse de irmão Aí eu não defendia Fala Pode destruir Fala foda-se Não quero Me chamar de irmão é pra desmotivar É Nossas flores estão nos jogando Vé É Médios É É Bem tranquilo né O negócio de matar com intervalo de 20 segundos Vai, Carigun! Não! Não! Vai, Gafanhotos! Cala sua boca! Cala sua boca, Ixha! Você não sabe o que está falando! Quem é o mestre profissional de Starcraft visual? Ela já está chegando aqui! Onde será que está o último negócio? Eu aposto que está aqui! Aposto que está errado! Mas eu acho que está aqui! Então eu vou ali! Deixa a galera aí! A gente faz aqui uma lagarta de spores agora! Para ajudar a defender de alvos aéreos! Faz umas duas! Mas a defesa é essa! Nossas forças deveriam se concentrar em destruir os templos de Zalut Calma minha filha! Eu estou culpado! Vamos entrar aí! Porque senão a gente não vai fazer nada! Tem uma base aqui! Não sei se o último negócio está aqui! Mas estou aqui! Vamos dar! Nem que eu tenha que destruir toda essa base aqui! Nossas forças estão sendo atacadas! Nossas forças estão sendo atacadas! Adiante! Eu acho que o último negócio! Acho que seria mais difícil! Não é impossível! Porque aquele bicho ali é menos resistente que o outro! Mas seria mais difícil! Realmente! Vou prender no mamutes aqui! Até bugou! Nem se mexe! Não estava aqui o negócio? Não é possível! Sai ai sondas! Você está trabalhando mesmo com o mundo acabando na sua volta! Eu desafio você a fazer tal ato, meu querido! Você não teria coragem! Essa colmeia está mais lacrada aqui tudo agora! Precisamos de mais minérios! Como é que você vai destruir a colmeia se não tem base no seu exército? Hummm... Análise! Ah, mas ele tem outra, né? O fim está próximo! Ah, então só pode estar do outro lado! Lá aqui! Está perto desse negócio aqui, né? Só pode! Tem um... Não! Aqui não tem caminho! Aqui... Acho que nem tem como eu ir! Olha lá! Olha lá! Toma lagarto esporos! Toma lagarto esporos! Ih, rapaz! Nossas forças estão sendo atacadas! Aí! Toma escaravelho! O fim está próximo! Aí, ó! Defendendo de Arconte, mano! Super tranquilo, velho! Pronto! Resolvido o problema! Carrega, aguenta aí que a gente está tentando fazer os objetivos bônus, velho! Teoricamente, você pegar leve para a Carrega também devia ajudar ela, né? Mas enfim... Não sou eu que fiz a missão! Precisamos de mais minérios! Precisamos de mais minérios! Sabe o que a gente precisa? A gente precisa do outro cristal! É isso que a gente precisa! Se alguém souber onde está o outro cristal, eu aceito a dica, tá? Pronto! Uma decisão coerente! Atirando! Opa! Não! Ali é uma base! Isso porque o tempo não está muito do meu lado aqui, gente! Então, se vocês puderem dar uma ajuda... Aí, é um pedido razoável! O próprio Stukov falou aqui, ó! Eu só tenho a chutar que está aqui, porque é o único lugar que eu não vim... E é o único lugar que sobrou, Daniel! Mano, você é chato, hein! Estou procurando um negócio que você não me fala onde está, velho! Tem que ficar adivinhando aqui! Vai adiantar porque o Staldanin morre para sempre e acabou, velho! Não tem mais problema! Paz mundial! Quer dizer, paz planetária! Aí, cadê o negócio, minha querida? Não tem, né? Tem que adivinhar! Nossas forças estão sendo atacadas! Nossas forças estão sendo atacadas! Mano, cadê esse último negócio, cara? Ela sumiu! Não existe! Não tem como eu vir aqui! Não tem como eu voltar para cá e daqui não tem nada, porque se tivesse, já teria visto! Provavelmente! Mano, me ajuda aí, gente! Tempo está acabando, velho! Vê onde está aí o negócio para mim, mano! Mano, não tem, velho! Eu fui em todos os lugares! Dessa vez é real oficial! Será que está em cima dele? Será que está em cima dele lá? Não! Nossas forças estão sendo atacadas! Pronto! Pronto! Vai rápido! Pedido razoável! Uma decisão coerente! Carrega, aguenta aí, minha filha! Eu vou ter que pegar uns orgnids aqui só para fazer um scout! Porque eu não estou achando nem fudendo, velho! Eu fui em todos os lugares, velho! Não tem lugar que eu não passei aqui! Será que está aqui, mano? Tem um pontinho preto aqui embaixo! Será que está ali? Na dúvida, você fica aqui já defendendo para mim a região! Estou ouvido! Estucol também fica por lá! Se o tempo começar a acabar, a gente ruxa ali e isso aí! As orgnids, vocês são mais rápidos! Vem cá! Vê lá o que aconteceu, mano! Caraca, o único pixel dessa merda que eu não tinha ido! O negócio estava lá! Os cristais estão despedaçados! Caraca, mano! O poder deles pertence ao enxame agora! O único pixel que eu não fui, velho! Gere mais suseranos! Não precisa ser tão bom! Deixa eu fazer um motorista que tinha acabado o tempo, velho! O fim está próximo! Vamos lá, Alexei Estucolov! Estucolov! E aí, vai vir exército? Vem cabo dessas abominações! Ah, eles vêm porque eles vêm por... Muitos híbridos estão vindo! Muitos híbridos estão vindo! Essa é a nossa batalha dela dentro! Ih, eles vieram de base que nem existe mais! Pode ir, explodição! Acho que não pode não, hein! Corre que o híbrido está puto! O fim! Acabou! Carrega! Libera o vestido superior, Carrega! Carrega! Não! Não, não sei o que você disse! O que você disse? Seu nineteen was trying! Que o can! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Está chegando! Camei! Camei! Hááááááá! Piu! Vira poeira Literalmente Justo, cinemática por favor, matando Obrigado Aí sim Coé malandro Chegou visita aqui, seu iFood chegou Naruto Só está começando Amon sussurrou através das estrelas sobre isso Ele falou Que iria retornar Ele falou de ruína Extinção O fim de tudo o que existe Seu Deus morreu E nunca irá retornar É isso que você pensa? Não Sara Tá dando mole hein Tá dando muito mole Não Você não é ele Quê? Você não é o Jin Você não é nada Eu sou tudo o que você perdeu Eu sou tudo o que você jamais teve Vim Nossa senhora velho Eu dormi isso Você já Perdiu Caraca Vim 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 O que é a Ergan é um mole ferrado aí, hein? As duas. 3 conquistas, como tudo deve ser. Caraca, liberei muita coisa, o que é isso? Chega? A Caraca tá fazendo cosplay de Meliodas, Meliodas sabe fazer cut-heels indo junto? Acho que não, acho que é Naruto. Tem o Naruto, virou Dragon Ball. Perdemo, guys. Por que não está tentando tomar o enxame pra mim? Por que eu ainda tenho muito a aprender com você, minha rainha? Basta, ela se regenera, mas precisa descansar. Bom zagaro, joga aí então que eu vou ficar assistindo, ver se você vai fazer tudo direitinho, igual eu ensinei. Ah, já estou bem, já levantei, tá tranquilo. Quando o Jin estiver a salva, eu vou atrás de você. E nenhum híbrido irá te proteger. O enxame foi um instrumento para a amor. Ele tentará nos usar outra vez. Eu irei me preparar da sua vida, mas não antes de encerrar meu assunto com o Mens. É claro, minha rainha. Naru morreu e o laboratório do híbrido foi destruído. Sou o último que sobrou. Acredito que você me matará agora. Eu não o impedirei se você quiser partir. Ha! E para onde eu iria? Meio Zerg, meio homem. Um monstro. Eu entendi. Acredite. Fique com o enxame. Talvez nosso caminho se esclareça. Pelo menos deve ser interessante. Stukov vai pegar a Zagara, hein? Spoiler, já estou dando aqui. Meio Zerg, meio humano. Zagarinho aqui, olhou ali o novinho. Olhinho chega a brilhar. Olha o olhinho brilhando aqui. Olha o olhinho brilhando. Isso é louco, mas eles vão se pegar a certeza. Pode notar aí, velho. Estou falando. Casalzão. Mutação do Mamutos, velho. Carga subterrânea. Interessante. Isso aqui recebe vida igual a 40% do total de danos causados com ataques normais. Caraca, velho. 20 danos colaterais, um aumento de 400%. Não, achei muito bom esse aqui que ele se cura, velho. Mano, certeza vai acontecer. Se não acontecer, não vale a pena. Estou quase nível 60. Falta um nível. Imagina, mano. Imagina o potencial dessa cena, velho. Estou com o óbvio chega assim com a garrinha assim, faz aquele carinha aqui, ó. Aquele carinha assim na Zagara, ó. Ó, ó o carinha, ó. É, velho. Com a mãozinha dele ali de Zerg. A Zerg de um lado e o Terreno do outro aqui, ó. Só, ó. Ó, só no carinho. Só imagina, velho. O potencial dessa cena, velho. Ia vender, velho, livros... Ah, romance, Stukov e Zagara. E Derraco com a mãozinha aproveitando. Pera aí. Ixhan, suba com o Leviathan. Vamos embora. Ehrigan, você viu alguma coisa no laboratório? Na mente de Nauru? Eu lhe amo. Mais velho que o universo. Mais poderoso do que eu posso conceder. E agora ele vive de novo. Então ele cairá diante do Exhani, como todo o resto. Nem sabemos onde ele está. Temos que nos preparar para a vinda dele. Mas antes, eu tenho umas contas a acertar. Lu, supera. Esse casal é o melhor. Ao seu comando, iremos levar o Leviathan até o espaço da supremacinha e começar a procurar a nave Terrana Império. Você quer a ajuda deles para encontrar o Terreno Jim Rangler? Seria disse que procurar algum doente já fez alguma coisa assim? Provável. Você que está virando drogada? Meu amigo, eu sempre fui pior que ele. Eu sei que não conhece. Só não posso falar as coisas na live, porque sabe como é, né? E aí, Matt. Isso aqui é bom. Valeria, estamos captando uma leitura. Alerta. Onda psionica detectada. Escala. Inclassificável. Ih, antes era 12. Putz, você é a voz do Dandelion, mano. Nossa. Eu vou atrás dele. Hackear a rede de segurança da supremacia será difícil. Nossa, é o Dandelion. Só uma pessoa pode hackear essa rede. O Coronel Orlan. E ele é prisioneiro de... Miraham. A líder mercenária? Ela não é a sua amiga? Não, exatamente. É complicado. Vamos acabar logo com isso. Encontre o Mestre. Nós devemos isso a ele. E aí, Mazamundi? Ah, eu reconheço pela voz do Dandelion, do Witcher 3. Do Anduin, eu não sei quem é o dublador. Por que você está tão obcecado com coletar essência? Significará a sobrevivência. Por que nova essência o torna mais poderoso? Poder será uma armadilha. Os líderes das matilhas caíram. Se não é poder, o que é que você obtém da essência? Essência é mudar. Mudança é sobrevivência. Coletar e viver. Ficar parado e morrer. Derraca é um seguidor de Tizente. Já confirmou agora aqui. Ele adora uma mudança. Então, Derraca é um servo de Tizente. Está confirmado. Quando vejo as estrelas diante de mim, penso na Terra. Me lembro das colinas verdes. Você não pode voltar para casa. Eu sei. Já não há lugar para mim na Terra. Quero dizer que não permitirei. O seu retorno seria anotado pelo governo da Terra. Eles talvez queiram fazer outra expedição para cá. Eles retornarão para contigo. Sei. E estarei pronta para eles. Então a Terra existe mesmo ainda. Entramos no território da Supremacia. Devemos ir para Corral? Ainda não. Tenho que resolver um assunto pendente. Isso nos dará alguma vantagem, minha rainha. A Batum deve ser preparada para a Estência Nova. Silêncio, Lisha. Este assunto é pessoal. As consequências são terríveis, mas preciso ir até o fruto. O que eu acho que o Zerg need? É festa agora? Passa assim na frente do nada? Sem avisar? Pronto. Perdeu o respeito mesmo, né? Cadê o dois na nave? O oxigênio? Não sei. Algum deles precisa de oxigênio. Os dois são Zerg. Para hackear a rede privada da Supremacia, precisaremos do maior especialista em criptografia, o Coronel Orlão. Infelizmente, ele foi capturado por Miraham, uma cruel líder mercenária. Isso aí, espiguetes. Miraham, quem fala é o Príncipe Valerion. Você está me ouvindo? É claro, princesa. Eu sei que você está... Sincero. Deixe o favor. Quanta ousadia, mercenária. Olá, Mirah. Matthew, você nunca me escreve, nunca me liga. Parece até que não os importa. Eu estou aqui para pedir a sua ajuda. Você está com o Coronel Orlão... A dubladora do Wings of Libra e o Xeré é melhor. A rede criptografada da Supremacia. Bem, eu guardaria ajudar. Só preciso da permissão de James Orlão. O Jim não está aqui agora. Ai, que chato. Então eu não vou poder entregar o Coronel Orlão. Olha só, Mirah. Precisamos do Orlão para resgatar o Jim. Dá ele para a gente. A reputação de uma vicinária é tudo o que ela tem, meu querido. Eu não entregarei o prisioneiro para ninguém. Só para o cliente. Nem para alguém, estou muito tão inconditinho assim. Ela não entende o que é você. Fico muito. E aí, rapaz. Poderíamos destruir as operações dela nesses asteroides. Isso vai atrair sua atenção. Teremos que danificar a estação primária. Ela não vai facilitar para a gente. Precisamos estabelecer nossa própria base. Uma das estações de frota da Mira fica aqui perto. Podemos destruir e estabelecer nossa própria estação. Uou, meus amigos. Agora tem um poçante. Faz zerinho no ar. Zerinho. Zerinho. All the gift. Toca deja vu. Ó, ó. Empinando aqui. Mandando grau. Mandando grau aqui. Calma aí, meu querido. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer primeiro. Recolher todas as coletas de minérios com o Império na missão com amigos assim. Não deixar nenhuma mina magnética atingir o Império na missão com amigos assim. Tá. Eu acabei de ler que eu acabei de esquecer. Tá, recolher todas as coletas de minérios e nenhuma mina magnética atacar. Pois é, essa é a missão com o Matheus 2 Spoiler. Eita caralha, velho. Reduzir propulsores. Coordenadas prontas. Oh, rapaziada. Os asteroides mais à frente estão muito próximos. Não dá pra manobrar. Ótimo. Esses altos curtos também são bons pra escapar do perigo. Prontas. Molezinha. Isso são minas? Não, isso é um grifo. E aí, minha nave repara? Ah, bom. Fica ligado. Vai em frente. Traga ela pra cá. Os caças da mira estão patrulhando. Nossas armas principais não vão dar conta de todos. Mas nós também podemos enviar nossos caças táticos. Assim vai ser fogo contra fogo. Vai, 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 galera. Aí sim, produção. Atenção Topper Muito louco As torres de artilharia tem longo alcance e causam muito estrago Por sorte nosso canhão e a mato de longo alcance faz mais estrago ainda Já matei, fica tranquilo Robô de conserto Molezinha Aquilo é um robô de reparos Com ele posso consertar a império na hora E substituir os caças táticos perdidos Coordenadas prontas Reduzir os propulsores Fogo Alvo para armar combate Sucesso Molezinha Bom trabalho Podemos recuperar a base e colocá-la para produzir caças automatizadas Sempre que uma frota estiver pronta Ela irá direto enfrentar os soldados da mira Será que podemos discutir isso com ela? Aqui as coisas não funcionam desse jeito, Valerian Blizzard focando em MOBA sem parar Minas magnéticas Toda hora esse negócio de ficar enviando um monte de tropinha para te ajudar Elas tem em linha reta, então você só precisa desviar delas É muito estilo de MOBA Vamos lá, manda meus creeps aí enquanto eu faço um zerinho aqui Vamos dar ali Minérios, pega o minério Para que eu quero pegar recursos? Obter aqui os minérios Eu poderia aprimorar a Iperio Torná-la ainda mais forte Os sensores mostram densos veios de minério perto daqui Mas eles estão protegidos por minas magnéticas Vai em frente Fica ligado Reduzir propulsores Confirmado Pegadinha do malandro Molezinha Sai, 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 sai Vai Pule Rota traçada Vai em frente Ótimo Os sensores indicam que coletamos todos os minérios da área Vamos dar ali Saqueadores do Raynor Aguardando confirmação Confirmado O aprimoramento está concluído O que tinha lá, eu melhorei Pegue mais minérios e eu faço ainda melhor Os sensores estão captando operações kelmorianas perto daqui Eles têm defesas fortes E eles possuem uma nau capitânia Podemos circundá-los Talvez eles tenham recursos e equipamentos valiosos Traga ela pra cá Reduzir propulsores Desvia 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 Recua Recua Nossa Manobras evasivas Manobras evasivas Oh my fucking god Manobras evasivas Manobras evasivas Ah, não precisa Reduzir propulsores Quem diria que eu estaria jogando um jogo de nave Que não é estilo jogo de nave Mas é um jogo de nave Que eu estou jogando com uma nave Num jogo que tem nave Muita nave Tengo que de uma nave Tengo uma nave Que eu estou jogando De uma nave Que eu estou jogando Que eu estou jogando Não é tipo Que eu estou jogando Eu estou jogando Eu estou jogando Ajuda Morreu, morreu, morreu. Rota troçada. Topper. Eles têm um gerador de campo elétrico. Essa belezinha sobrecarrega as naves inimigas, desativando-as por alguns instantes. Vamos instalar então, engenheiro-chefe. Já está conectado, garoto. Eu não brinco em serviço. Eu dou muitos gritos. Esse? Fica ligado. Vamos dar ali, guys. Confirmado. Avante, naves. Ah, Matthew. Odeio quando a gente briga. Vocês dois têm alguma história pregressa? Não encoraje essa. Vai em frente. Caraca, os caras têm um cruzador, mano. Achei que a gente estava só com briga de boa aqui. Esse cara meteu um cruzador de batalha aqui Traga ela pra cá Ah, ele fica treinando, acho que eu perdia pra sempre É só pegando o negócio Não amigo, não é o melhor momento pra você ficar dando tutorial Ah, quando fuziar a primeira mina é normal, na hora do susto não tem como Sai o que sai Que isso? Matthew, isso foi muito rude Bases totalmente automatizadas São muito caras Vai em frente Reduzir propulsores Ah, eu tenho que usar um negócio aqui Estamos sob fogo cerrado Fogo cerrado Ah, meu Deus Ainda bem que vocês já ativaram as minas Ah, é muito boa essas naves Assim, espero que as minas acertassem Naves pequenas não me afetem Pra conquista Vá em frente Reduzir propulsores Traga ela pra cá A Império está ainda mais forte agora Pode me agradecer depois Beleza Acho que não tem mais minério aqui É tipo um viking gigante essa base Recebendo transmissão Coordenadas prontas Confirmado Rota traçada Traga ela pra cá Aprimoramento da Iperia é o máximo Ou eu já estou no nível máximo E estou pegando minérios à toa? Reduzir propulsores Análise Isso ai gente Ativa as minas ai Manda as naves lá pra brincar também Então que eu pego minérios Vá em frente Alvo confirmado Minerios Nossa Rota traçada Traga ela pra cá Caraca estou com 10 naves agora mano Poo Vamos dar ali guys 10 naves Vamos dar ali Só manda Perdoem Vai em frente Esquadrões especiais no ar É muita base que eles colocaram Verde Perdi todas as minhas naves Essa aqui foi treta hein. Nossa e tem muita gente aqui velho. Que isso? Porque eles estão mandando me atacar as naves. Manobas invasivas. Então eu to pegando, falta um ainda. Depois a gente suga esse aqui que vai liberar. Essa parte aqui ó. Falta só isso. Continue a nadar. Nossa tem muita bomba ali. Vai lá galera que eu confio total em vocês. Nossa. Olha isso. Tanto mano. Isso, isso. Assim mano. A gente precisa voltar logo pra ajudar ali. Vamos logo. A gente vai pegar minhas naves. Deu poder, é muito alto agora. A gente vai ter morada ao máximo. Melhor do que tá, não vai ficar. Parrudona hein. Meteo, você roubou todos os meus minérios. Coordenadas prontas. Não é roubada, peguei emprestada. Agora tem o casamento que precisa de batalha? Ah meu amigo, agora eu joguei outro. Maravilha. Vou, 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 vou. Apertar P, mas P é pra parar. Quatro colheres, sei lá. Vou, 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 vou. Atira um negócio ali. Vai lá. Uuuui, caralho, nossa. Pô, eu não quero matar a torre aqui. Quer briga de canhão, eu to brincando também. Forças especiais, gril! Forças especiais, gril! Nossa, a galera das naias fica gritando loucamente, né? Tem mais minérias aqui, vou pegar, porque vai que dá problema, né? Pra eu não pegar. Pra mandar o que pra mim aí? Oi, sai daí! Nossa, nossa, nossa! Nossa, que tá bem destruído, velho. Eu ia muito morrer ali. Não morrer não, eu ia perder a conquista. Que é quase igual a morrer. Vou pegar essas paradas aqui. Vai que tem que pegar... Opa! Minecraft aí, ó. Caraca, o nome do que eu fiz é Minecraft. Eu não tinha visto o nome, velho. Caraca, o nome do que é que, ou seja, pois é vitina. Vai que está com mais fontes deией. Ou seja, não é? Desliga as naves. Desliga as naves! Caraca, a velha! Tenha uma ótima. Podericherung para todos os consumidores... Não é mágico de comer todos os ingredientes. Não é mágico de comer todos os ingredientes. Apenas renda-se, Matthew. Eu serei boazinha com você, eu prometo. É um moba de nave, mano. A brisa tinha que investir nisso. Ao invés de fazer Heroes of Storm... Ai meu deee... Nossa! Você é ocupada por isso, Mira. Eu tentei ser legal com você. DR, DR. Reduzir propulsores. Molezinha. Toma! Vamo lá, naves! Go, go, go! Pou, 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 pou. Mira... Vum! Forças especiais, viram de novo! Sucesso! Vários inimigos criaram de terra! Vem vazões especiais no ar! Jurisitado, um ser imediato! Traga ela pra cá! Nota traçada! Nota traçada! Nota traçada! Nota traçada! Nota traçada! Sucesso! Tch! 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 E eu achava que a política da supremacia era cruel. Mano, não tem sensação melhor de ver essas conquistas todas feitas, sério. E no Heart of Swarm eu consigo fazer muito mais do que no Wings of Liberty. Porque lá envolve muito fazer a missão do difícil, aqui não, você pode fazer tudo no normal. A mãe de casta, Natu, nos contactou. Ela fala em mãos de casta restantes que não estão sob seu controle. Elas sentem seu poder e desejam retornar ao Wingshaw. Mães de casta, ouçam-me. Estou lhes enviando a localização dos nossos inimigos no setor. Destruam-nos. Queimem as fortalezas deles em meu nome. Então, vocês se virão ao Wingshaw. É mó fácil, é só mandar o Zap. Seu pedido é uma ordem. É só mandar o Zap. Com a volta dela, o Enxante terá uma outra vez. Sua vitória está muito próxima. Pois é, fazer as três conquistas e uma delas se chama Minecraft. Para fechar com chave de ouro. Não há essência aqui. Não posso coletar o que não existe. Nós estamos aqui porque nossa rainha se ordena. Não ouse questionar. Eu sigo por essência. Você deve aprender obediência primeiro. Sim, venha a mim. Eu coletarei sua essência agora. Já chega. Zagara, não se pronuncie por mim. Derraca, não faça coletas no meu enxame. A gente ficou puto. Você cresceu bastante desde um moja. Os Zergs não são os únicos que se atravam. Muito bem. Vou esperar até que o especialista termine o trabalho. Especialista em trato feito, hein. As mães de casta não gostam de trabalhar ao lado dos Terranos. Eles foram necessários para os meus planos. Elas me perguntam se podemos destruir os Terranos, agora que eles não nos servem de nada. Digam a eles que os Terranos não devem ser ameaçados. Essa é a minha vontade. Eu direi a elas, minha rainha. Manda o papo, Batur. É possível pro enxame invadir a rede da supremacia? Sistemas Terranos rústicos. Problema com intercâmbio. Muitos fatores obstruem solicitações. Biologia, linguagem. Então nossos pensamentos são diferentes demais para qualquer coisa além de simples transmissões. Preciso. Processos third complexos. Incompatível com o maquinário Terranos. Então agora é com Valéria. . .